Eu quero dizer ao ministro Paulo Gredes, ao presidente da república, que se eles querem equilibrar as contas do Brasil, o PSB ingressou coletivamente com dois projetos. Um projeto para taxar as grandes fortunas. Bom, chega a ser hilário ouvir algumas pessoas aqui atacando o ministro Paulo Gredes, alguns socialistas querendo criticar. E eles querem dizer que a reforma da previdência não é urgente, não seria necessário, que a grande solução mágica para o problema do endividamento público seria a taxação das grandes fortunas. Olha só, tiveram 13 anos no poder e não taxaram as grandes fortunas. Por que será? Porque, obviamente, que haverá uma fuga de capitais em massa do país. Porque eles querem ver o Brasil pegando fogo. E como diria o grande economista Milton Friedman, se você der o deserto do Saara para um socialista administrar, em 5 anos faltará areia.